Sejam bem-vindos ao canal Doug.física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa é a nossa nona aula do nosso curso de Física 4 A gente continua vendo o capítulo 35 do Harley, mas essa aula é a parte 2 desse capítulo Se você ainda não viu a parte 1, ela é a aula 8, é só você procurar lá no canal, na playlist, já tá disponível Esse capítulo 35 do Harley, ele fala sobre interferência de ondas eletromagnéticas E aí a parte principal dele, a gente estuda como que a gente muda a fase dessas ondas eletromagnéticas Pra que a gente tenha uma interferência que não seja só construtiva, ela pode ser destrutiva, ela pode ser construtiva Ela pode estar no meio do caminho e assim por diante Então são 3 maneiras diferentes que a gente estuda pra causar essa diferença de fase Que é diferenças de trajetórias, quando uma percorre um caminho maior do que a outra E essa parte a gente já viu na parte 1, então essa aqui, diferença de trajetória, a gente já viu na parte 1 Olha lá se você ainda não viu E aí sobrou pra essa aula de hoje, diferença de índice de refração e por reflexão Então nessa aula, a gente vai ver a mudança de fase por diferença de índice de refração e por reflexão Lembrando aí, se você ainda não viu a parte 1, vai lá no canal e assiste que é o começo desse capítulo Não sei se você não quer ver o comecinho mesmo, já parte aqui pra parte 2 Mas vamos começar a aula aqui então Vou começar mudando a fase pela mudança do índice de refração Vou fazer um desenho pra gente entender aqui Vamos imaginar que a nossa luz aqui é um raio, né? É linha reta Tá vindo aqui, ó Esse aqui é o nosso feixe de luz E ele atravessou aqui bonitinho E ele tá aqui no ar E aí vamos dizer que o índice de refração do ar, vou chamar ele de N1 É igual a 1, né? Só pra ficar fácil a continha Então N1 é igual a 1 Nada demais, nada está acontecendo Vamos dizer também que o comprimento de onda Dessa luz aqui é 500 nanômetros Pra conta ficar bonitinha, né? Agora, vamos imaginar que era uma lanterna aqui, ó Que mandou essa luz aqui pra frente, ó Vamos imaginar que foi uma lanterna Essa lanterna não manda a luz num ponto só, né? Pra se a gente for tentar entender Que ela é um feixe, né? O feixe é um pouquinho mais grosso E aí vamos supor que aqui embaixo, ó Tem uma película, por exemplo Um pedacinho de vidro aqui, ó Aqui tem um pedacinho de vidro Esse pedacinho de vidro Ele vai ter uma espessura L E aí eu vou dizer pra vocês Que o índice de refração dele Que eu vou chamar de N2 Vai ser igual a 2 Só pra a conta ficar facinho de fazer Então aqui, ó O feixe de luz sem lanterna Foi em linha reta No ar, nada aconteceu Agora um feixe que vem aqui de baixo, ó Ele vem até aqui Em linha reta E ele entra nessa película de vidro Na verdade, só entra normal E ele sai aqui, ó E aí esses dois feixes aqui A gente vai entender Que eles estão se encontrando Aqui no final Da minha trajetória Aqui Se tiver um anteparo aqui, ó Por exemplo Eles estão se encontrando aqui E aí o que eu vou mostrar pra vocês É que o fato Da luz Ela ter percorrido Um pedaço da trajetória Em um Né Um meio Que o índice de refração é diferente Isso vai me causar Uma diferença de fase Tá meio feia essa lanterna, né Vou deixar ela com a boca maior Vou fazer uma lanterna assim, ó Pronto Agora sim Agora ficou bom Essa aqui é a lanterna Pra mostrar, né Que é a mesma luz Que ela saiu igualzinha Então Ela começa igualzinha E aí O feixe de baixo Ele passa por uma região Que tem um índice de refração diferente E o que a gente vai mostrar aqui Nessa parte Número 2 É que Essa diferença de material Aqui de índice de refração Vai causar uma diferença de fase E a gente vai aprender a calcular isso Então vamos dar um zoom aqui Vamos enxergar a luz Em vez de ser um Um raio Como uma onda Efetivamente Então vou imaginar Dando um zoom aqui, ó Tá bem nessa região aqui Vou imaginar que O de cima É assim, ó Ela vem É só um esquema aqui, tá gente Pra gente entender O que tá acontecendo Então tá aqui Aqui, ó E chegou aqui Essa aqui é a nossa luz de cima Vamos lembrar algumas características dela Esse aqui, ó Por exemplo É o comprimento de onda, né Que a gente chama de λ Esse é o λ Vamos chamar de λ1 Que é o comprimento de onda Da... Aqui, ó 500 nm Que é o comprimento da onda Dessa luz que eu emiti No ar, né E aí a gente vai ver Que ele vai mudar Aqui no... Nesse... Nossa... Nos pedacinho de vidro aqui Pode ser plástico Pode ser o que for Vou imaginar que é transparente Só pra não ter tanta absorção assim E aí, aqui embaixo Eu tenho minha película, né Vou desenhar ela mais gordinha Porque eu dei um zoom E aí vai ficar mais fácil De eu desenhar Tá aqui Lembrando que isso aqui é L Essa espessura dela Essa espessura dela é L Então nesse... O que acontece com o raio de baixo, ó Ele começa igual o raio de cima, né Porque foi emitido pela mesma fonte Tudo bonitinho Então ele vai lá, ó Aqui E aqui Quando ele entra nesse meio Com índice de refração diferente A gente já vai ver isso O comprimento de onda muda Então em vez de eu manter esse movimento Igual eu tava fazendo antes Vai ficar tipo assim, ó Estou desenhando bem mal aqui, ó Mas é só pra entender O comprimento de onda dele muda E aí, ó Quando a gente sai lá do outro lado E quando atravessa o vidro volta Naquele comprimento de onda inicial O que eu quero que você perceba É que a gente teve aqui Uma diferença de fase agora, né A gente teve uma diferença de fase Então o fato de eu ter percorrido Um pedaço da trajetória Em um meio Com índice de refração diferente Vamos escrever aqui os índices de refração Aqui em cima vai ser N1 E aqui vai ser N2 Mas só aqui, né Aqui continua sendo ar Esse fato da onda Ter percorrido em um pedaço do espaço Uma região Um meio Com índice de refração diferente Isso vai levar a uma mudança de fase E aí a gente vai poder ter interferência construtiva A destrutiva depende da espessura E do índice de refração Desse nosso meio E é isso que a gente vai aprender a fazer Em continhos Vou mostrar pra vocês Como que a gente faz isso Primeiro Eu falei pra vocês Que o comprimento de onda Aqui no meio L Ele vai ser No meio L não No meio verdinho No meio 2 Ele vai ser diferente do que no meio 1 No meio 1 a gente já tem o comprimento de onda Vou mostrar pra vocês Como é que a gente descobre Esse comprimento de onda Aqui no meio Meio verdinho Vamos chamar de λ2 Eu quero saber qual é esse comprimento de onda A gente viu que mudou, né Isso vai depender do λ1 E também dos índices de refração Vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz isso Vamos começar analisando no meio 2 No meio 2 Vou escrever aqui pra vocês Lembra da equaçãozinha aqui? Eu vou escrever aqui só pra gente lembrar Lembra que V igual a λf? A gente viu isso aqui em ondas A gente viu isso lá em física 2 A gente viu na aula 1 Desse curso de física 4 A gente viu isso uma de vezes Tem essa relação Entre a velocidade da onda O comprimento de onda E a frequência Então, no meio 2 Eu vou ter que a velocidade Da onda vai ser a V2 Vamos chamar de V2 Que vai ser igual a λ2 Vezes o F2 Então, eu só coloquei os índices aqui Deixa eu escrever mais certinho Que começou a voar A frequência Então, nada demais aqui Eu só repeti a equação Trocando os índices Pro índice do meio 2 Dizendo que é do meio 2 Vamos escrever também A definição Que a gente dá Pro índice de refração Vou lembrar aqui pra gente Lembra que o índice de refração É a razão Entre a velocidade da luz E a velocidade No meio Então, C sobre V E aí, ela dá sempre Maior do que 1 Essa refração é sempre Maior do que 1 Porque a velocidade Vai ser sempre menor Que a velocidade da luz Então, nesse nosso meio 2 Eu vou ter o N2 Ele vai ser igual a C C ou C2? C Porque C é uma constante Que é a velocidade da luz Então, não existe Velocidade da luz 2 É sempre a velocidade da luz Já no vácuo Já o V É a velocidade da luz No meio Aí muda Mas o C é uma constante Que é a velocidade da luz No vácuo E o vácuo É sempre o mesmo Então, C é sempre C Já o V2 Depende A velocidade da luz No meio Depende do índice de refração Do meio E é assim que a gente define O nosso índice de refração Vou isolar o V aqui Então, vai ficar aqui V2 Igual a C Sobre N2 E aí, eu vou perceber Que eu tenho o V2 aqui V2 aqui Eu vou substituir aqui Isso aqui é igual a isso aqui Então, eu vou ter que λ2 Vezes o F2 Vai ser igual a C Sobre N2 Eu quero isolar o C Só para... Depois a gente vai ver porquê Mas vou só isolar o C E aí, depois A gente para de trabalhar E vamos para o meio 1 Então, vai ser N2 λ2 Vezes o F2 Então, parando por aqui Só fiz um pouquinho de conta Isolei o C Escrevi a velocidade da luz Em termos de N2 λ2 F2 Vamos agora para o meio 1 O meio 1 O meio 1 A conta vai ser exatamente igual Só que vai ser V1 Igual ao λ1 Vezes o F1 E aí, de novo N1 Igual a C Sobre o V1 Ou seja O V1 Vai ser igual a C Sobre N1 Fazendo a mesma coisa Que a gente fez aqui Igualando esse lado aqui Com esse lado aqui A gente vai ter que λ1 Vezes o F1 Igual a C Sobre N1 Ou seja C Vai ser igual a N1 λ1 F1 É aqui que eu queria chegar Aí você repara Que eu tenho C Dos dois lados C aqui é na esquerda Aqui tem C E aqui tem C Ou seja Esse termo aqui É igual a esse termo aqui E aí a gente vai Igualar eles Igualando os dois O que a gente tem? A gente tem que N2 λ2 F2 É igual a N1 λ1 F1 Só que tem uma propriedade Aqui Bem interessante Das ondas É que a frequência Não muda O comprimento De onda Assim A frequência Da luz Não muda Quando você troca De meio Porque a frequência Da luz Depende só De quem está Emitindo Lá na frente Vai ver Efeito Doppler E tal O que muda Muda a nossa percepção Da frequência Mas se os objetos Estão sensacionários Entre si Então a velocidade É zero Entre eles Entre quem está Medindo E quem está Emitindo Aí a frequência Sempre tem que ser a mesma Então se você quiser Escrever matematicamente Seria assim Mas F1 Igual a F2 E aí a gente vai Chamar isso simplesmente De F Porque a frequência Não muda Mesmo quando a gente Troca de meio Então a nossa conta Ficou assim N2 Lâmbuda 2 Vezes F Igual a N1 Lâmbuda 1 Vezes F Posso cortar os F Cortei os F Ficou N2 Lâmbuda 2 Igual a N1 Lâmbuda 1 Isolando o Lâmbuda 2 Que é o que a gente quer Lâmbuda 2 Vai ser igual N1 Sobre N2 Vezes O Lâmbuda 1 E assim Eu consigo encontrar O comprimento de onda No meio 2 No meio verdinho Ele vai ser o comprimento De onda No ar Ou no meio 1 Que seja Vezes aqui a razão Entre o índice de refração Do meio 1 Pelo meio 2 Então por exemplo No nosso caso ali No nosso caso Que a gente tinha A gente tinha que o Lâmbuda 1 Era igual a 500 nanômetros Não é isso? Que a gente fez aqui Cadê? Aqui ó 500 nanômetros Esse é o nosso Lâmbuda 1 O nosso índice de refração 1 é 1 E o 2 é 2 Para a conta Ficar bem facinho De a gente fazer Então a gente Chegou aqui A conclusão A conclusão não A gente está Propondo Que o N1 É 1 E o N2 É igual a 2 Se eu quiser saber O comprimento de onda No meio 2 O que eu faço? Só substituo os valores Então vamos anotar aqui Lâmbuda 2 Igual a N1 Sobre N2 Vezes o Lâmbuda 1 Ou seja O Lâmbuda 2 Vai ser igual a 1 sobre 2 Vezes 500 nanômetros Estou trabalhando em nanômetros Isso aqui vai ser igual a 250 nanômetros E aí eu descubro O comprimento de onda No meu meio 2 Ou em qualquer meio Que eu tiver Então anota Essa equaçãozinha aqui Ela vai ser bem útil Para a gente Mas a dedução é simples Dá para você fazer Em 5 minutos Você faz essa dedução Sem problema nenhum Agora vamos para as contas Realmente que dão Um pouquinho de trabalho Para a gente Depois fazer uns exercícios Do Halliday Para a gente Naquele nosso exemplo Esse exemplo aqui Esse exemplo Qual que vai ser O menor valor De L Para eu ter Interferência destrutiva Então o que eu vou Tentar fazer aqui Eu tenho Essa minha película De vidro E eu quero Interferência destrutiva Aqui desse lado Então eu quero Interferência destrutiva Desse lado E eu posso mudar O valor de L Eu quero saber O menor valor de L Para eu ter Interferência destrutiva Então vamos escrever Isso aqui É outro exemplo Aqui agora Então vai ser Qual o menor valor de L Exemplo Qual o menor valor de L Para interferência destrutiva Para interferência destrutiva Se eu quero Interferência destrutiva Eu quero que a diferença de fase Seja um múltiplo de Ela tem que ser Por exemplo Pi 3pi 5pi E assim por diante A gente viu isso Bem na última aula Então na última aula Na parte 1 Eu mostrei aqui Para vocês Por que Expliquei com mais detalhes Por que tinha que ser Pi 3pi 5pi E assim por diante Uma maneira de eu escrever Isso aqui em continha Vai ser que Delta Fi Vai ser igual a M Mais 1 sobre 2 Vezes 2pi E aí quando M for 0 Por exemplo Aí eu vou ter aqui 1,5 vezes 2pi Que é igual a pi Se m for 1 Vai dar 3pi Se m for 2 Vai dar 5pi E assim por diante Nesse probleminha Aqui nesse exemplo Eu quero o menor valor de L E aí se eu quero o menor valor de L Só nesse caso aqui Nesse aqui Não precisaria ser isso sempre O m Eu vou querer que o m seja 0 Ou seja O meu delta fi E a diferença de fase Tem que ser igual a pi Radianos Ser igual a pi Radianos Nesse meu exemplo Deixa eu escrever aqui De novo O desenho Pra gente entender melhor O que a gente vai fazer Aqui Pra gente descobrir Qual vai ser Esse valor De L Então eu tenho O meu raio aqui De cima Que não bate em ninguém E eu tenho O raio de baixo Que passa Por essa Minha película de vidro Aqui Tá aqui E isso aqui é L Vou fazer de outra cor Aqui Isso aqui é L Isso aqui tudo é L Vamos fazer aqui Separar Qual que vai ser A minha estratégia Eu vou ver Qual que foi a fase Aqui em cima Desse vermelhinho Aqui de cima Vou ver Quanto que mudou a fase Quando ele percorreu Essa distância L E aí eu vou comparar Com a mudança de fase Desse verdinho Aqui Desse trajetinho Aqui Desse fio Aqui também Vou chamar de fio 2 Aqui aparece uma mensagem Esquisita Que não vou reiniciar O Inus O Inus Que eu estou pedindo Pra reiniciar Aí você fica de bobeira De repente desliga sozinho Demora uma hora Pra ligar Isso acontece bastante Então já cancelei Ele aqui De novo Repetindo aqui Eu vou analisar Quanto que mudou a fase Quando Vou chamar aqui de raio 1 Quando o raio 1 Ele percorre Esse trajeto aqui L E eu vou analisar Quanto que mudou a fase Quando o raio Ele atravessa Essa película verde Aqui Por que que eu não preciso Analisar Essa parte aqui E nem essa parte aqui Porque a fase Vai ser exatamente A mesma Pro raio 1 e raio 2 Aqui Porque é o mesmo percurso O mesmo meio O mesmo tudo Aqui e aqui Na parte da esquerda E na parte da direita Então a parte da esquerda E a parte da direita Vai mudar a fase De cada raio em si Mas a diferença De fase entre eles Não vai acontecer Devido a essa Primeira parte E a parte Depois E a última parte Só vai ter uma diferença Entre fio 1 e fio 2 Nesse meio aqui Porque eu tenho Um meio diferente Aqui é meio 1 Aqui é meio 2 O índice de refração muda Aqui na esquerda É como índice de refração O mesmo E na direita É como índice de refração O mesmo O raio em si Conforme ele vai andando Vai mudar a fase Mas se eu comparar os dois Não vai ter mudança de fase Então eu só preciso Comparar a mudança de fase Nesse Entre aqui Nessa parte L Aqui Então escrevendo de outra maneira Eu posso escrever Aqui o delta fio Vai ser igual Fio 2 Menos o fio 1 Então é isso que eu vou fazer Eu vou encontrar A mudança de fase Nesse percurso de cima No percurso de baixo Fazer a diferença E aí eu sei que isso aqui Tem que ser igual a π E essa é a nossa Nosso requisito Para eu ter interferência destrutiva Vamos lembrar Como que eu descubro Quanto mudou a fase Quando eu ando Um comprimento L Vamos fazer a regra de 3 Partido 0 Aqui Se eu ando λ Eu tenho um ciclo completo Ou seja A fase muda de 2π Se eu ando Uma distância L Qual que vai ser A minha mudança de fase Regrinha de 3 Então a maneira De eu escrever isso daqui Vai ser que λ sobre L É igual a 2π Sobre φ Eu não lembro exatamente Qual foi a ordem Que eu coloquei Na aula anterior Na aula anterior Eu coloquei 2π sobre φ Igual a λ sobre ΔL Mas é exatamente A mesma equação Aqui para a gente Nesse caso Por isso que não vale a pena Se decorar todas as equações Só fazendo a regra de 3 Você já monta Nesse caso Eu quero encontrar o φ Então vamos isolar O φ Vai ficar aqui φ Vai ser igual a 2π Vezes L Sobre λ Tá beleza? Já encontramos Essa equação Para a gente Encontrar O valor de φ Agora é só encontrar φ1 E φ2 O φ1 Vai ser igual a 2π Vezes o valor do L Que é o que eu quero descobrir Dividido pelo λ1 Que é 500 Nesse caso O λ1 é 500 Que foi determinado Nesse nosso probleminha Já o φ2 Ele vai ser igual a 2π Vezes L Sobre λ2 O λ2 Eu posso substituir Pela equação Que eu acabei de encontrar λ2 igual a n1 Sobre n2 Vezes o λ1 Então vai ser 2π Vezes L λ2 Vamos fazer aqui Bonitinho Vai ser Vou fazer aqui Primeiro λ2 igual a λ1 Vezes n1 Sobre n2 Não é isso? n1 sobre n2 N2 sobre n1 n1 sobre n2 Exatamente Posso inverter aqui a fração Só para não ficar aqui embaixo Tudo confuso Vai ficar 2π Vezes L Vezes n2 Dividido por λ1 n1 Beleza Poderia ter Poderia em vez de ter Substituído aqui As equações Ter substituído o valor Substituído o valor Que a gente encontrou antes Prefiro aqui Substituir só na equação mesmo Porque se você precisar Em outro momento Você consegue utilizar E a gente vai utilizar isso bastante Mas cada vez que aparecer Acho que eu vou deduzir de novo Isso daqui Porque é super fácil Então substituindo ali No nosso Δφ Que vai ser igual a Φ2 Menos o Φ1 Isso aqui vai ser igual a 2π L N2 Sobre λ1 N1 Menos 2πL Sobre λ1 Eu quero encontrar o L Então vou colocar ele em evidência Então vai ficar aqui Δφ Colocando o L em evidência Vai ficar L Que multiplica 2π Vezes N2 Sobre λ1 N1 Menos 2π Sobre λ1 Está mais ou menos feito já Eu sei esse valor aqui Vamos substituir os valores Substituir os valores Já? Será? Vamos usar o L primeiro Então L Vai ser igual a Δφ A conta parece que é difícil Mas não é Isso aqui é conta trivial De multiplicação Divisão Não se assustem com o tamanho aqui Se você quiser Você pode até Encontrar eles individualmente E depois fazer a diferença Que também dá Mas vamos fazer aqui direto Opa O Δφ O Δφ É π, né? Posso cortar todos os π Aqui E isso aqui vai ser igual A 1 Sobre 2 N2 Menos 2 Que vai ser λ1 N1 Sobre λ1 Se eu quiser Eu posso Deixar o mesmo denominador Como é que eu deixaria o mesmo denominador? Multiplique em cima e embaixo Por N1 Aqui, ó Então isso aqui vai dar pra gente Na verdade eu acho que estou fazendo do jeito mais difícil Depois vou fazer do jeito mais fácil Vai ser igual a 2N2 Dividido por λ1 N1 Menos 2N1 Dividido por λ1 N1 E isso daqui vai ser Igual a λ1 N1 Dividido por 2N2 Menos N1 E é isso, né? Lembrando que essa equação aqui só vale Pra quando a gente está utilizando a interferência destrutiva, tá? Senão não vai valer O λ1 é 500 nanômetros O N1 é 1 O 2 é 2 O N2 é 2 O N1 é 1 Então a gente está aqui Vai dar 500 Dividido, ó 2 menos 1 1 Vai dar 2 500 Dividido por 2 Que vai ser igual a 250 Nanômetros Essa é a resposta desse exemplo Se você quiser você pode achar os fios primeiros E depois fazer a diferença Muita gente aqui não gosta De fazer tanta continha E depois substituir só no final Mas lembrando que a recomendação é sempre você substituir todas as... Resolver, né? Isolar o que você quer Aí sim só depois você substituir os valores Que foi aqui o que eu fiz Vou fazer alguns exercícios pra fixar esse conteúdo aqui, ó Na cabeça da gente Esse aqui é o número 9 E aí ele é bem parecido com o anterior, tá? Suponha que as duas ondas luminosas Cujo comprimento de onda no ar É 620 nanômetros Tem inicialmente uma diferença de fase de π radianos Os índices de refração dos materiais São N1 igual a 1,45 E N2 igual a 1,65 Determine letra A menor e letra B O segundo menor valor de L Para o qual as duas ondas estão exatamente em fase Depois de atravessar os dois materiais Então é a mesma coisa de antes Vamos dizer de novo que a gente tem o N0 E aí o N0 Ele é igual a 1,0 E aí o λ0 Ele deu pra gente Que é 620 nanômetros Ele também deu pra gente o N2 Vamos colocar em ordem, né? O N1 Que é igual a 1,45 E o N2 Que é igual a 1,65 1,65 E aí ele quer de novo ali O L, né? O valor do L Vamos fazer as mesmas coisas que a gente fez antes Ó, já pegando aqui a equaçãozinha O Φ vai ser 2πL sobre λ Opa O Φ vai ser igual a 2πL sobre λ E a gente sabe também que o λB É igual a λA Eu passo nB sobre nA sobre nB Ou nB sobre nA Eu acho que é nA Sobre nB Vezes o λA É isso? Que a gente tinha escrito aqui Ou invertido? É isso aí A sobre B Então essas duas equações E as principais que a gente vai utilizar Vou montar nossa equação Aí depois a gente substitui Nos valores que ele quer ali O nosso λ1 De novo vai ser igual a n0 Sobre n1 Vezes o λ0 E o nosso λ2 Vai ser igual a n0 Sobre n2 λ0 Ou seja O meu ΔΦ Que eu vou de novo dar Φ2 menos o Φ1 E nesse caso vai dar positivo Porque o Φ2 é maior É o contrário do exercício anterior Agora vai dar positivo Vezes da negativo Mas você já sabe corrigir Esse probleminha Então vai dar Φ2 Menos o Φ1 Que o Φ2 Vai ser dado Para essa equação Que vai ser 2πL Sobre λ2 Que vai ser E lembrando que o n0 N0 é 1 N0 é 1 Já facilita a nossa vida Λ0 Dividido por n2 Menos 2πL Λ0 Dividido por n1 Então o ΔΦ Vamos colocar aqui O... Dá para a gente... Vou colocar o n para cima Daí já vou colocar tudo em evidência Que vai ficar mais fácil 2πL Sobre λ0 Vezes o n2 Menos 2πL Sobre λ0 Vezes o n1 Colocando 2πL Vezes λ em evidência Isso aqui vai ser igual a 2πL Sobre λ0 Vezes N2 Menos o n1 De novo aqui O que eu quero? Eu quero o... L, né? Então L Isolando ele Vai ser igual a ΔΦ Vezes o λ0 Dividido por 2π Vezes n2 Menos o n1 Então eu montei aqui a minha equação Agora é só eu substituir os valores, né? E aí depende da letra A Ou da letra B O que eu estou querendo? Na letra A Eu quero o menor valor de L Para qual elas estão Exatamente em fase Depois de atravessar os materiais E aqui tem que tomar cuidado Porque ele já me diz Que inicialmente Elas tem uma diferença de fase de π Que é o contrário do que a gente vem fazendo Geralmente a gente diz que a fonte é exatamente igual Mas aqui, por exemplo Eu vou ter uma fase de π E uma fase de zero Como que eu faço para igualar Essas duas fases? Ou eu aumento π aqui Então seria π mais π Ou então Eu somo π aqui Então percebe que a diferença de fase Que tem que ser introduzida aqui Tem que ser igual a π Ou menos π, né? Tanto faz Ou π ou menos π Tanto faz E aí então na letra A Eu vou trocar o ΔΦ por π Então L vai ser igual a π Vezes o λ dá zero Que é 620 Dividido por 2π Que multiplica o N2 1,65 Menos 1,45 Isso aqui vai dar para a gente Corta o π com o π Vai ser 620 Dividido por 2 Que multiplica 0,2 Então isso aqui vai ser 620 Dividido por 0,4 Quanto que é 620 Dividido por 0,4? É igual 155 É isso? 155 Então é 1550 Nanômetros Então essa é a resposta da letra A 1550 nanômetros Já na letra B O que vai mudar? Eu quero o segundo menor valor Para que elas estejam exatamente em fase Então eu preciso Além de somar π Eu preciso dar mais uma volta completa Mais um 2π aqui Esse vai ser o segundo menor valor Então ΔΦ na letra B Ele vai ser igual a 3π Lembra que era π, 3π E assim por diante? Então cada vez que você soma 2π Você volta na mesma condição que você tinha antes Então agora em vez de π Vai ser 3π Então L vai ser igual a 3π Vezes 620 Dividido por 2π Vezes 1,65 Menos 1,45 Que é 3 vezes o valor de cima 3 vezes o valor de cima Vai dar 4.650 É isso? Nanômetros Depois confere as contas Acho que esse é o resultado Exercício super simples Se você pegou essa sacada aí Dos lâmudas, dos fís Na verdade pensando bem Não é assim tão simples Então dá uma estudada Faz exercícios aí Lá no canal do Youtube Já tem vários exercícios prontos Feitos já para você conferir Então tenta fazer Não conseguiu? Dá uma olhadinha lá E pega as dicas E eu tenho certeza que você vai conseguir Aprender certinho Vamos para o último assunto de hoje Não acabou ainda Lembra que a gente tinha mudança de fase Por 3 maneiras Não sei nem que número que eu estou A gente tinha mudança de fase Por 3 maneiras diferentes Deixa eu mostrar lá O que eu estou falando aqui para vocês Eu tinha mudança de fase Nossa, com bastante coisa aqui, né? Por diferença de trajetória Diferença de índice de refração E agora por reflexão Que é a última coisa que a gente vai ver hoje Então esse aqui é o número 3 Número 3 Número 3, número 3 aqui Número 3 Mudança de fase por reflexão Então aqui 3 Mudança E a última coisa De fase Por reflexão Reflexão A regrinha é bem simples, tá? É bem simples Se você imaginar que a gente tem Aqui, ó Um meio Que é uma interface Aqui tem uma interface Aí vem a luz E ela bate E ela reflete Nenhuma novidade aqui Só que Vamos supor que esse aqui é o meio N1, tá? O meio 1 com índice de refração 1 E esse aqui é o meio 2 Com índice de refração 2 A gente está analisando a reflexão Não a refração, tá? Refração a gente não vai ter mudança de fase Na reflexão sim Então vamos lá Se eu bato e reflito Eu posso ter mudança de fase ou não Se Ó, são duas opções Se o N1 Ele é menor Vou fazer as mesmas cores Se N1 Ele é menor do que o N2 E aí a gente muda a fase em pi Muda A fase Em pi Se Ao contrário, agora Se N1 Maior do que N2 Aí não muda a fase Não muda a fase Não muda A fase Por exemplo Vamos imaginar aqui Vou imaginar Que Na verdade Vou mostrar primeiro aqui pra vocês Um gifzinho aqui Como que eu consigo pensar isso? Eu consigo pensar isso da mesma maneira Que eu fazia lá em física 2 Ó, como é que eu posso pensar aqui Da onda na corda Que ela bate numa parede Aqui, ó Não sei se vocês lembram Tá vindo a onda na corda Ela bate na parede E mudou a fase, né? Na verdade Tô mostrando só um pulso, né? Mudou a fase Agora Se essa extremidade Ela é solta Não muda a fase A mesma coisa A gente pode utilizar Aqui pra gente tentar Memorizar Essa parte da mudança de fase Por reflexão Se o segundo meio Ele tem o N maior Vou imaginar que ele é mais rígido E aí eu mudo a fase Então se o meio 2 é rígido Rígido é o que eu quero dizer Que o índice de refração dele é maior Aí eu mudo a fase De 180 graus Ou seja, de π radianos Se o segundo meio É mais mole Ou seja Ele Se o meio 2 é mais mole E aí ele Tem o índice de refração menor Aí a fase não muda É mais ou menos Essa ideia aqui Que a gente tem Bem parecido Com A parte A parte das ondas Nas cordas Essa é uma maneira De a gente pensar Vamos fazer um exemplo aqui Porque não vai ficar assim Tão simples, tá? Não vai ficar assim Tão simples Geralmente eu vou ter 2 meios Ou mais Mas geralmente Eu vou ter aqui 2 meios E aí Vamos supor que eu tenho Meio 1 Então ele vai ter o N1 Que é todo aqui É o meu meio N1 Aí eu vou ter o meu meio N2 E aqui de novo Eu vou ter o meu meio N1 de novo Eu preciso dar os valores Senão eu não sei Se vai ter mudança de fase ou não Então vamos supor que o meio N1 é ar Vamos supor que o meio N2 é tipo vidro 1,3 O índice de refração Nesse caso E aqui volta a ser 1 Vamos analisar só a trajetória aqui Do Do meu feixe Depois a gente fala sobre a fase Então quando o meu feixe bate aqui Ele pode refletir, né? Só que além da reflexão Ele pode refratar Ele pode ir para o outro meio Então ele vai aqui para o nosso outro meio aqui Quando ele bate aqui Ele reflete de novo E ele Atravessa e refrata aqui de novo Quando ele vem para cá Ele Vem para cá E aí ele sai para fora Beleza? Está bem torto aqui Que deveria ser linha reta Mas vocês entenderam Então o que aconteceu? Veio o meu feixe E pode refletir aqui de novo E ficar fazendo isso meio que para sempre Mas vamos só considerar Nesse caso que está acontecendo isso aqui Não vai ter reflexão aqui Então Veio aqui Veio do N1 Encontrou a interface com o N2 Ele atravessou Sofreu aqui a refração E refletiu Bateu aqui de volta Atravessou Foi para o meio N1 Só que parte dele refletiu E voltou aqui Para o nosso Meio N1 Depois A gente só vai ter mudança de fase Quando a gente vai ter a reflexão E a gente vai ter que seguir essa regra aqui Quando a gente tem refração A gente não tem mudança de fase Então como que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar assim FI aqui zero Vamos colocar aqui zero A fase aqui é zero Que é a fase inicial Quando ele refrata Passou para o outro meio A fase não muda Então aqui o FI continua zero Agora Aqui ele refletiu O N1 Nesse caso Ele é menor do que o N2 Então muda a fase Então Esse raio aqui A mudança da fase dele Foi PI Aí vamos voltar aqui para cá Aqui a fase estava em zero Aí ele bateu aqui E refletiu O N O meio Primeiro meio Aqui tem que tomar cuidado O meio que eu estou vindo Tem um índice de refração maior Do que o segundo meio Então não mudou a fase Ah, mas aqui está com o N1 e N2 Então toma cuidado O N1 é de onde você está vindo O N2 é o segundo meio Então nesse caso Nessa reflexão aqui O meio e o N1 É o verde E o N2 É o azul Como o verde É maior do que o azul Nessa reflexão Não teve mudança de fase Aqui de novo Ele atravessa os meios E quando eu estou atravessando os meios Não tem mudança de fase Então esse Esse rainho aqui Ele saiu Com mudança de fase zero Esse aqui saiu Com mudança de fase pi Aqui de novo Reparação Não tem mudança de fase E aí Qual Que é a aplicação Que a gente vai fazer A gente vai trabalhar Com filmes finos Esse aqui vai ser um filme fininho Filmes finos Porque A espessura é fina Não tem nada O pessoal não tem muita criatividade Então eu chamo de filme fino Porque ele é fino E aí Repara Que aqui eu tenho Uma diferença de fase de pi Se esses dois feixes Interagirem O que eu vou ter? Eu vou ter Interferência destrutiva E aí O que eu estou fazendo? Eu estou evitando reflexo Então Esse N2 Aqui nesse caso Ele está trabalhando Como se ele fosse Uma película Anti-reflexo Vou repetir o argumento aqui Que é toda a sacada Dessa parte do Conteúdo Dessa mudança de fase Por reflexão Se o meio que eu estou vindo Tem um índice de refração Maior do que o meio Que eu estou batendo Não tem mudança de fase Se o meio que eu estou vindo Tem índice de refração Menor do que o meio Que eu estou batendo Aí eu mudo a fase em pi E aí a gente vai estudar isso No contexto de filmes finos Que é películas finas O que vai acontecer? Eu preciso analisar Toda essa arvorezinha Que eu desenhei Então vamos supor Que ele veio aqui Com a fase zero Fase inicial Inicial é o zero Bateu aqui do meio De menos índice de refração Para o meio de mais índice de refração Mudou a fase de pi Quando ele atravessa O meio Refração Não muda a fase Então esse aqui Não muda a fase Esse aqui não muda a fase Aqui eu também vou ter reflexão Só que agora eu estou vindo Vindo de um meio Que tem índice de refração maior 1,3 Para um meio que tem índice de refração menor 1 Então não muda a fase Zero Continua zero Quando atravessa Refração não tem mudança de fase Zero de novo E aí eu vou comparar Esses dois feixes aqui Esse tem uma mudança de pi Esse tem uma mudança de zero Então esses dois vão se anular Porque eu vou ter Uma interferência destrutiva Ou seja Toda a luz Que vai ser refletida Vai ser anulada Porque eu vou ter Interferência destrutiva E aí eu fiz uma película Anti-reflexo Que é A ideia Justamente Desse Cadê aqui Dessas películas anti-reflexo Que você Tem no seu Óculos Na verdade Eu coloquei essa imagem aqui Que é para mostrar Como ela não funciona Não é assim que funciona A película anti-reflexo Na verdade Se você olhar Eu acho que A moça aqui A atriz Ela nem estava de óculos Acho que foi adicionado Depois o óculos Tá Mas é assim que a galera Vende película anti-reflexo Mas não é assim Que você tem que imaginar Na verdade é assim Que você tem que imaginar Ele não bloqueia Todo O reflexo Ele fica meio verdinho Porque a gente já vai ver É o próximo item A gente vai ver Que A espessura Da película Vai determinar Qual comprimento De onda Que vai ser Bloqueado Então isso aqui Essa diferença de fase Não vai ser Sempre a mesma Para todas as cores Vão ter cores Para cada espessura Diferente Vai ser uma cor Que vai ser bloqueada Então por isso Que a gente não bloqueia tudo Que fica de outra cor Aqui ficou por exemplo Verdinho Então a gente está bloqueando Não sei Deve estar bloqueando O azul E o vermelho Por exemplo Mas o verdinho ficou Como que você faz Para melhorar Sua película anti-reflexo Você coloca Várias películas Então aqui tem uma Um desenho aqui De um óculos Você vai ver Que tem um monte De películas diferentes Mas as anti-reflexos Queria Anti-reflexo Reflective layers São várias películas E cada uma É responsável Por bloquear Um comprimento De onda diferente E aí você Deixa a sua película Anti-reflexo Melhor São vários filmes finos De índice de refração Diferente De espessura Bem determinada E aí você consegue Controlar Quais são as cores Que você Vai Tirar O reflexo E aí O seu óculos Vai ficar Até deu umas apagadas ali Aí o seu óculos Ele vai ficar tipo Verdinho assim Isso aqui é mentira Isso aqui não existe Não tem como você Bloquear todos Você só bloqueia Alguns E aí essa é a ideia Do nosso Último item Na verdade eu tinha falado Que esse aqui Era o último Mas não é exatamente O último Porque a gente tem que fazer As aplicações Da mudança De fase Por reflexão Então Vamos para o último Mesmo Número 4 Interferência Interferência Por filmes finos Por filmes Finos E qual que é a ideia A gente quer Eliminar A reflexão Que é a nossa Película Que elimine A reflexão Ou que aumente A reflexão Também é uma opção Tem exercícios Que são assim também Mas vamos lá Fazer a mesma coisa De antes Então eu tenho Meio N1 Vamos dizer que é O índice de refração 1 Eu tenho Meio N2 Que vamos dizer Que o índice de refração É 1,5 Só para ficar mais fácil E aí depois Volta no N1 Que é igual a 1,0 Tá? Vou pintar aqui um pouquinho Só para ficar mais bonito Aqui E aqui E aí vem O meu Minha luz Aqui ó Viu a luz E aí o que que eu quero saber Essa película Ela tem Uma espessura L E eu quero saber Qual o menor Valor de L Para interferência Destrutiva Então qual O menor Valor De L Para Interferência Destrutiva Destrutiva E aí eu vou colocar Um requisito aqui Que L não pode ser 0 Exceto Senão não tem película Exceto L igual a 0 Que L igual a 0 É uma solução Mas a gente não quer Essa solução Então se você Olhou aqui É só repetir o que a gente Vem fazendo Vindo o meio Vamos desenhar aqui primeiro Refletiu aqui Aí entrou aqui No meio Refletou Refletiu de novo E saiu aqui Para fora O ângulo deveria ser igual Tá? Aqui os ângulos Aqui Esse ângulo também Esses dois ângulos Deveriam ser iguais Mas depois você desenha Com mais cuidado Ah, mas e aqui na direita Não vai ter raio Indo embora? Vai ter também Só que a gente não está Se preocupando com isso A gente vai só desenhar No primeiro e no segundo meio O terceiro meio Vai ser a luz transmitida Nessa parte do conteúdo A gente não vai se preocupar Com a luz transmitida A gente só vai se preocupar Com a refletida Que são esses dois aqui Então a gente só se preocupa Com esses dois Quer desenhar? Pode desenhar Mas não precisa Então fazendo o desenho Que a gente fez aqui Para mudar a fase Entra com a fase 0 Veio do meio Do N menor Para o N maior Mudou a fase de π Atravessou Não tem mudança de fase Atravessou Não tem mudança de fase Nem precisava ter feito aqui Veio do meio Do N maior Para o N menor Não teve mudança de fase Nessa reflexão Atravessou Aqui Também não tem mudança de fase Então eu já vejo Que para cada par de raios Um vai ter uma mudança de fase De π Outra de 0 Então eles vão se anular Aí você já pensa Opa Então já está feito o exercício Porque eu não preciso Dessa espessura L Ou seja L igual a 0 Mas a gente colocou aqui Não pode ser L igual a 0 Porque senão não existe película A película vai existir Então tirando L igual a 0 Qual é a espessura de L Para que Um seja π E o outro seja 0 Ou múltiplos disso E aí você Se você prestar atenção na aula Você já vai perceber Que isso aqui Não corresponde Ao nosso problema inteiro Porque o π e os zeros Não vão mudar A reflexão não vai mudar O L não muda O valor Dessa mudança de fase Ou dessa mudança de fase Aqui Se tivesse É independente do valor de L Então por que eu estou falando Do valor de L Porque se você lembra A primeira coisa Que a gente viu na aula de hoje A gente viu Como que a mudança De fase Ocorre Quando a gente Entra no meio Que tem um índice de refração Diferente E também A gente viu lá na aula anterior Como que a gente Tem uma mudança de fase Por diferença de percurso Então o que eu vou ter aqui Esse raio aqui Ele bate e volta E vai ser sempre π Esse aqui vai ser sempre 0 Supondo que os índices de refração Estão sempre Esse menor Esse maior A gente vai fazer um que é o inverso Agora Esse percurso aqui Também vai me mudar a fase Só que ele não vai me mudar a fase Por reflexão Ele vai me mudar a fase Por diferença de caminhos E pelo índice de De refração ter mudado Mas principalmente Pela diferença de caminhos Como esse raio Ele anda Vamos supor Que o ângulo é muito pequeno Então ele anda 2L E aí como ele anda 2L Eu vou ter uma mudança de fase Acontecendo devido a isso Então se eu quiser Trabalhar com a fase Que de fato vai acontecer Eu vou ter Duas mudanças de fase Diferentes Vou chamar de mudança de fase Total Vai ser a mudança de fase Devido a reflexão Que é essa daqui Que a gente fez Já está analisado Mas a mudança de fase Pela diferença de caminhos Então vai ser o ΦR Mais o ΦD E eu preciso Eu preciso Analisar os dois Ao mesmo tempo Qual que é o meu requisito Aqui Eu quero Que a minha Tem interferência destrutiva Então a mudança de fase Total Ela tem que ser o que? Ela tem que ser Pi 3P 5P E assim por diante Eu já sei Que por reflexão Eu vou ter uma mudança De fase de Pi Beleza? Então a minha mudança de fase Por diferença de caminhos Quanto que ela tem que ser? Ela tem que ser 0 Ela tem que ser 2P Ela tem que ser 4P E assim por diante Então para esses problemas De interferência por filmes finos Eu preciso fazer uma análise Caso a caso Mas é uma análise muito difícil Primeiro eu vou analisar A mudança de fase Por reflexão Que é só fazer isso aqui Que a gente está fazendo E aí depois Eu faço a mudança de fase Por diferenças Aí de trajetórias E é só isso Que eu tenho que fazer Então no nosso Caso aqui Nesse nosso exemplo A gente chegou à conclusão Que o meio 2 O meio 2 Deve mudar a fase Mudar a fase Em múltiplos de 2P Em múltiplos de 2P Ou seja O ΦD Ele tem que ser igual a 0 2P 4P Opa Não 4, 4 4P 6P E etc Ou seja A gente chegou à conclusão Que o ΦD Ele tem que ser igual A um valor inteiro Vezes o 2P Ele não pode ser 0 Não pode ser 0 Porque se ele for 0 Aí não tem Mudança de fase nenhuma Não tem mudança de Não tem espessura nenhuma Se a fase A mudança de fase For 0 Quer dizer que a diferença De caminho também é 0 Ou seja L igual a 0 Como que eu vou descobrir Qual que tem que ser a espessura Então vamos voltar lá O que a gente fez Na nossa regrinha de 3 Eu sei que se a espessura For L É Λ Eu vou ter uma mudança de fase De 2P Se a espessura For L Qual que vai ser A minha mudança de fase Ou seja Λ sobre L É igual a 2P Sobre Φ Nesse exemplo Eu estou me preocupando com L Então vamos isolar o L Aqui ó L Vai ser igual a Φ Vezes Λ Dividido Por 2P Não é isso? É Equaçãozinha aqui Que a gente deduziu Parte da regrinha de 3 Nem precisa circular Você consegue fazer isso aqui Sempre Sem precisar Anotar No nosso caso aqui O que a gente vai fazer aqui? A gente quer Que o Φ Seja M vezes o 2P Eu quero o menor valor de L Então o M Vamos fazer aqui ó L Vai ser igual a Φ A M Vezes o 2P Vezes Λ Dividido pelo 2P Agora tem que tomar cuidado Porque o menor valor é M igual a 0 Só que M igual a 0 é L igual a 0 Então no nosso caso M vai ser igual a 1 Então L Vai ser igual a 1 Vezes o 2P Da onde que vem o 2P? Vem daqui ó Dessa equação aqui ó 2P vezes o Λ Dividido por 2P Ou seja Nesse caso L vai ser igual a Λ L vai ser igual a Λ Neste nosso caso aqui 2L né Na verdade 2L porque vai e volta Então 2L Tem que ser igual a Λ 2L igual a Λ Por quê? Porque ele bate e volta É o caminho dele É 2L Então a gente vê que 2L é igual a Λ Ou seja L é igual a Λ sobre 2 Aí você vai lá Eu te falo por exemplo Que o Λ inicial Vamos escolher um Λ inicial De 400 nm Por exemplo Λ 0 Igual a 400 nm Aí você vai lá Opa Nm Você vai lá Substitui 400 Divide por 2 Dá 200 E aí você está certo? Não Você está errado O que que está o erro? Onde que está o erro aqui? Porque eu não posso colocar Λ igual a 400 Porque o Λ que eu tenho que fazer É o Λ no meio 2 Que é exatamente o que a gente vinha fazendo No item anterior Porque mudou o índice de refração Aí muda o Λ também Mas por sorte A gente já deduziu essa equaçãozinha Do Λ Então o Λ 2 Vai ser igual ao N1 Sobre N2 Vezes o Λ 1 Deveia ter chamado de Λ 1 Em vez de Λ 0 Então o Λ 2 Vai ser igual a 1 Dividido por 1,5 Vezes o 400 Quanto que dá isso daí? Vai ser igual a 400 Dividido por 1,5 Que vai ser igual a 2, Aproximadamente igual 266 nm Tem um monte de 6 depois Na verdade o certo seria 267 Vamos entender Está arredondado Está arredondado errado Mas vai ficar mais bonitinho assim Cadê? Para não me perder aqui Então esse é o Λ 2 Ou seja, o Λ vai ser igual a O Λ 2 Que é 266 Dividido por 2 Que é igual a 1,33 não 133 nm Então esse vai ser Aproximadamente igual Essa vai ser a espessura mínima Para eu ter interferência destrutiva Para eu Não ter reflexo Repetindo, o que a gente fez? Que é bastante coisa para fazer aqui Mas se você fizer Perder uma meia hora Você consegue Aprender a fazer tudo isso A gente quer que não tenha reflexo E a gente percebe que Só pela reflexão Já vai ter uma mudança de fase de π Que é o que a gente quer Só que Como eu tenho uma diferença de percurso Aí eu também vou ter Uma mudança de fase Pela diferença de percurso E eu preciso que Essa diferença de fase total Seja uma interferência destrutiva Ou seja, tem que ser π, 3π, 5π E assim por diante Para essa conta fechar Eu percebo que a diferença de fase Pela diferença de caminhos De trajetórias Tem que ser 0, 2π, 4π E assim por diante Como isso aqui já está feito O da reflexão eu já sei É só analisando aqui Os índices de refração Eu já sei quanto vai ser da reflexão Eu determino O meu L Baseado aqui Na diferença de fase Por diferença de caminhos Que eu quero E aí o que eu fiz? Usei minha regra de 3 Encontrei minha equaçãozinha Lembra de converter O comprimento de onda Para o comprimento de onda Do seu meio Em que está acontecendo Essa mudança de caminho E aí você substitui tudo E dá certo E aí por último Antes da gente ir embora Eu vou fazer o exemplo inverso Aqui só para você ver Que muda Esse não é a única Única coisa que pode acontecer Vamos de novo aqui Agora eu vou inverter Os índices de refração Mais ou menos Vou inverter um deles aqui Cadê aqui Então de novo Eu vou ter o meio 1 Que vai ser o R N1 igual a 1 Que é o meio 1 O N2 De novo vai ser O mesmo meio 1,5 O que mudou? Mudou que agora Vou colocar o N3 Aqui que é igual a 2 2,0 Então mudei Ah, mas não mudou nada Porque eu só quero a reflexão Mudou sim Vou te mostrar que muda Então vamos de novo Pegar aqui o nosso Feixe incidente Vamos dizer que esse Lambda 1 É igual a 400 nanômetros Ó, um detalhe importante Que eu já citei Você percebe que essa conta Vale para esse comprimento de onda Se fosse outro comprimento de onda Já seria outro tipo de interferência Poderia até ser construtivo Inclusive Por isso que no óculos Eu preciso ter várias camadas Bem planejadas Para eu conseguir eliminar Os comprimentos de onda principais Então não adianta Só colocar uma camada Que não vai sumir Toda a luz branca não Porque a luz branca Tem vários comprimentos de onda Então essa conta Vale para um comprimento de onda só Então não é assim Tão simples Então aqui passou Passou Refletiu Saiu aqui para fora de novo E aqui saiu para fora E a E a transmissão Não interessa para a gente Mas tem transmissão para cá Então vamos aqui Vamos supor que entrou Com a fase zero Que é a nossa fase inicial Bateu Refletiu Foi do meio Índice de refração menor Para o maior Nessa reflexão Então tem mudança de fase de pi Atravessou Não tem mudança de fase Aqui bateu Refletiu Olha só A mudança aqui Agora ele foi do meio Com índice de refração menor Para o meio Com índice de refração maior Pi de novo Aqui atravessou Pi Então percebe que mudou A diferença de fase Em relação Cadê aqui Em relação A reflexão Agora é zero Ah mas não é pi O que me interessa é a diferença A diferença De fase Devido a reflexão Nesse caso Vai ser zero Então se eu quiser De novo Eu quiser Reflexão Eu quiser que elas Interfiram De maneira destrutiva De novo Eu tenho que a minha mudança De fase total Tem que ser pi 3 pi E assim por diante 3 pi 5 pi Já a minha mudança De fase por reflexão Foi zero Nesse caso Então quanto que tem que ser A minha mudança de fase Por diferença de trajetória Pi 3 pi 5 pi E assim por diante Depende se eu quero O maior valor O menor valor Depende Do que eu quero Lá no Halliday Às vezes ele te dá Já as equações prontas Ah se um for maior Do que o outro Você usa essa Se o primeiro For maior que o segundo Que é maior que o terceiro Usa essa Não precisa A gente faz essa análise Que você não vai se perder Vai com calma Funciona sempre Então é muito mais fácil Aí na minha opinião Então a gente chegou à conclusão Que o phi d Vai ser igual a pi 3 pi 5 pi E assim por diante Ou seja O phi d Ele vai ser igual a M Mais meio Vezes 2 pi É isso que a gente tinha feito antes De novo Eu tenho a mudança de fase Eu posso usar aquela equação Para o L Para a gente aqui Eu sei que 2 L Vai ser igual Ao phi Que eu quero Vezes o Lâmbida Dividido pelo 2 pi Não é isso? Dividido pelo 2 pi Que é essa equação Que a gente tinha feito aqui Mesma coisa Mesma dedução Agora o que muda? O meu phi O phi agora vai ser M Mais meio Vezes o 2 pi Vezes o Lâmbida Dividido pelo 2 pi O M Vamos pegar o menor valor do L Então o M vai ser Nesse caso Igual a 0 Agora ele pode ser igual a 0 Não precisa ser igual a 1 Porque agora O L não vai ser 0 Se o M for 0 Então o M pode ser 0 Sem problema algum Então eu vou ter que 2 L Vai ser igual Corto 2 pi com o 2 pi Sobrou o meio Então vai ser Lâmbida sobre 2 Ou seja L vai ser igual a Lâmbida sobre 4 Só que o Lâmbida Não é esse Lâmbida 1 Eu quero o Lâmbida 2 Que vai ser igual a N1 Sobre N2 Vezes o Lâmbida 1 E aí a gente já sabe Que o meu Lâmbida 2 A gente já fez No exercício anterior Vai ser 266 Nanômetros Aproximadamente Substituindo aqui Eu vou ter que o meu L Para eu ter interferência destrutiva E não ter reflexo Vai ser 266 Dividido por 4 E isso vai me dar Aproximadamente Quanto que dá aqui gente? Aproximando Vai estar Engraçando Não sei se eu fiz certo Isso aqui não É igual a 266 Dividido por 4 Que vai dar aproximadamente 66 Vírgula 5 Nanômetros E essa vai ser Minha espessura mínima aqui Nesse nosso caso E é isso né Tem alguns exercícios aí Para a gente treinar Em especial Recomendo o 35 Do capítulo 35 E o 37 Do capítulo 35 Mas é isso Tem que fazer A casa a casa Faz devagarzinho Que sempre dá certo E até a próxima